Olá, população, tudo bem? Hoje venho a público, na presença das interventoras da Santa Casa, Secretária da Saúde e do Fabiano, representando a Câmara Municipal, falar sobre o momento que estamos vivendo com relação ao Covid-19. Estamos num momento delicadíssimo de nossa saúde, estamos à beira de um colapso, sem conseguirmos atender a nossa população. A nossa regional de Marília já está 100% com seus leitos de UTI ocupados, a nossa regional de Ourinhos também. E não estou aqui para passar uma mensagem de terror à população, e sim uma mensagem de conscientização. É importante que todos cumpram com os protocolos de segurança. Usem máscara, façam uso do álcool em gel e, principalmente, não façam aglomerações. Estamos correndo o risco do governador do Estado decretar fase vermelha em nossa cidade. E para que isso não ocorra, precisamos muito da colaboração de todos, para que possamos, assim, manter o mínimo de serviços prestados à nossa população. Conto com a colaboração de todos vocês que estão nos assistindo e que passem esse vídeo para frente, para que juntos a gente possa sair desse momento delicado que estamos vivendo.